Até agora, mais de 60 casos de H3N2 já foram registrados em Goiás. Os casos de dengue ultrapassam 45 mil e só nas últimas 24 horas foram registrados 24 mil casos de Covid-19. Quem tem sintomas como dores no corpo e febre pode acabar se confundindo. Para saber exatamente o que tem, é preciso procurar atendimento médico. O quadro clínico tem duas semelhanças nessas três doenças. A febre e a dor no corpo. Mas mesmo a febre, a intensidade da febre na gripe, no quadro gripal pelo H3N2, que é o que está mais prevalecendo, é uma febre mais intensa, um quadro mais súbito, diferente da Covid, que é uma instalação um pouco insidiosa, um pouco vagarosa. A dengue não tem quadro respiratório nenhum. De um modo geral, gripe e Covid vai ter quadro respiratório. Mas a intensidade da gripe, do quadro clínico da gripe, normalmente é mais relevante no início. E quanto mais precoce você entrar com as medidas adequadas no estado gripal, melhor vai ser evolução. Muita gente recorre aos postos de saúde, unidades de pronto atendimento, siames e cais, onde a situação é complicada. Ambientes lotados, muita gente com sintomas parecidos. Existe chance de uma nova contaminação no local assim? Dificilmente isso vai acontecer, mas a pessoa pode procurar um serviço por um quadro de respirado comum e acabar, infelizmente, entrando em contato com Covid, sim. Então, para isso, o serviço público que está recebendo esses pacientes tem que saber diferenciar, colocar, localizar os pacientes sintomáticos respiratórios por um lado. Tem que tomar medidas para evitar esse tipo de problema. A Covid continua sendo detectada pelo teste PCR e requer isolamento de 14 dias. A dengue é diagnosticada através de um exame de sangue. A gripe também pode ser detectada por PCR e o tempo de isolamento, se a doença for confirmada, é de 7 dias. Antes e depois do atendimento médico, a recomendação para todo mundo é principalmente muita hidratação e repouso. Quem já tem qualquer outro problema de saúde não deve tentar se medicar por conta própria. Outra recomendação é que agora já é possível tomar a vacina contra a gripe e contra a Covid-19 no mesmo dia. Antes, o prazo de intervalo era de 14 dias entre uma e outra. Não há mais nenhum problema da vacinação simultânea. Pelo contrário, é até recomendável que você faça para você não perder a oportunidade de fazer duas vacinas no mesmo paciente.